Conexão, as notícias que rolam por aqui. O curso de pedagogia esteve à frente de mais uma importante ação aqui no Unisantana. Em outubro, houve a arrecadação de mais de 600 brinquedos e livros, doados para contribuir com o Dia das Crianças do Centro de Tradições Nordestinas, localizado aqui em São Paulo. Com a coordenação das professoras Suzana Soas e Gisele Fernandes, os alunos de pedagogia classificaram as doações coletadas aqui na nossa facul e agruparam os brinquedos em kits com livros de histórias infantis para estimular a leitura e a criatividade de mais de 120 crianças atendidas pela equipe do CTE. Não é um brinquedo para cada um, mas é um kit, pensando que todas as crianças também receberão um livro. Afinal de contas, é o acadêmico que está fazendo a doação. Então, nos cabe entregar um livro também para cada criança, um livro de histórias, e que eles possam brincar e aproveitar muito, garantir aí todos os sorrisos, que a nossa parceria se estreite cada vez mais. Obrigada pela confiança. Professora Suzana, eu que agradeço à senhora, agradeço à Unisantana, a todas as alunas que participaram, os alunos que participaram, fazer com que esse brinquedo chegue lá na ponta e a gente conseguir tirar um sorriso de uma criança, isso não tem preço. E aí, participou da campanha? Todos os alunos que doaram brinquedos receberam horas complementares e ainda ajudaram a levar alegria e conhecimento a várias crianças. Fique atento para não perder as próximas ações da nossa facul. Todo mundo sempre tem muito a ganhar. É a Unisantana mais perto de você.